Gostei bastante, até porque tem muitas crianças aqui que jogam, gostam muito de esporte. É uma porta de entrada, né? Para muitas crianças e adolescentes que gostam de futebol. É gratificante para a população do Senado do Larroca, que está sendo valorizada, está sendo respeitada pelo governo do estado. O município se sente integrante desse grande estado, um polo de grandes riquezas, e que nos últimos sete anos tem sido voltado e tem sido realmente dividido com a população. Parceria com a Prefeitura Municipal muito forte. Nós estamos vendo um dos resultados dessa união, o estádio municipal de Senado do Larroca. Assim como em outros momentos já entregamos pavimentação de ruas, mercado, estamos também com obras em andamento, visitamos a obra do hospital, entregamos ambulância, assumir novos compromissos aqui com a cidade, relativos sobretudo à infraestrutura, de modo que a população do Senado do Larroca sempre tenha a ganhar nas nossas visitas.